E aí galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bora, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo aqui que eu soltei há mais ou menos duas horas atrás Que eu ia parar com esse canal e ia recriar outro Só que várias pessoas me falaram pra não parar, me deram vários conselhos Então eu não vou parar com esse canal, tá? Então eu vou continuar com esse canal, então sei lá, se algum amigo de vocês se desinscreveram e for se inscrever no outro Manda o canal pra ele, beleza? Mas vai ter alguma... vou mudar algumas coisas aqui, tá? Agora só vai passar até 3 dias por semana aqui no canal Porque pra melhorar, pra ver se melhora o feedback, tá? Então vai ser 3 dias por semana aí, beleza? No canal Ou seja, segunda, quarta e sexta às 19h aqui no canal, beleza? Eu tô conto com todos vocês, tá? Eu espero que vocês, sei lá, entendam E vocês... eu peço desculpa a vocês, se vocês, sei lá, do canal aí, tá? Que vocês se inscreveram ou se inscreveram, que vocês, sei lá, se inscreveram no outro canal, beleza? Desculpa mesmo Então vamos lá, se inscreve aí de novo, deixa seu like E galera, o feedback desse vídeo do canal foi muito bom Então se tivesse um feedback em todos os vídeos assim, mano, sério Ia ser massa, tá galera? Então pessoal, é nóis, vamos que vamos rumo aos 7 mil inscritos Não, 7 mil não, 6 mil, né? Então vamos que vamos galera, nóis!